Eu estava encostado ao batente da porta Que dava saída ao quintal do fundo Olhei no horizonte e cariou na lembrança O filme na mente passou em segundos Imagens de mata fechada passavam Encobrindo a área da grande invernada Quando ali cheguei ainda criança Pensava que estava nos cumpris do mundo Nesse pensamento me vi trabalhando No meio da mata com meu pai ao lado Desbravando a terra na força do braço A golpe de foice, facão e machado Aroeira formada de troncos imensos Cerrada a multe só no traçador As toras puxadas pelos animais Pra fazer estacas pra cercar o gato Terras de cultura toda preparada Onde nós formamos lindos cafezais O gato de leite de corte espalhados Ali pelos pastos de bons capinsais Fruteiras variadas Fruteiras variadas ao lado da sede Ali no batente olhei para o banco Lembrei das histórias que meu pai contou Ali numa tarde falando comigo Caiu em soluço depois me abraçou Uns tempos depois seus dias findaram Então entendi aquele acontecido Que sua partida também se anunciava Ali nesse dia que meu pai chorou Que sua partida também se anunciava Ali nesse dia que meu pai chorou O que você acha 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 que meu pai chorou Obrigado.